Já fez dois anos Fica a saber, tu agora já és pai É tua cara, toda a gente o diz Fica a saber, tu agora já és pai É tua cara, toda a gente o diz Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos lá fora do meu não é Quem é o papá desse bebê? Dois anos lá fora do meu não é Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos lá fora e eu me meldão Desejou de mulher ninguém vai saber Só quando ela quer pode acontecer Minhas mãos na cintura se está bem disposta Dançar da coxa dura é do que mais gosta Abraçado e ela tão desesperado Sentindo a coxa dela fico arrepiado Na hora da loucura bate forte o coração Mas na coxa dura não deixa meter a mão Assim em contrativo o corpo dela é meu E nesse momento pensei que estava no céu Ela nos meus braços fica mais segura Os dois em compasso com a coxa dura Com a coxa dura, sempre apertar Com a coxa dura, me vai matar Com a coxa dura, sempre apertar Com a coxa dura, sempre apertar Com a coxa dura, me vai matar Com a coxa dura, sempre apertar Com a coxa dura, me vai matar Foi, 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 foi com ela que eu aprendi a dançar E do coxa dura, foi, 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 foi A primeira vez dancei Kuduro com ela Naquela noite no baile diz ela assim Amor agarra-te a mim e balança o corpo teu Bem agarrado nessa anca me perdi Com ela eu aprendi Kuduro me enlouqueceu Eu bailei o Kuduro Eu gostei do Kuduro Eu bailei o Kuduro Eu gostei do Kuduro Eu bailei o Kuduro Eu gostei do Kuduro Tem cuidado Maria Não faz Maria na conversa que ela tem Nem acredites no que andam a dizer Essa mulher não faz nada por ninguém Ela não quer o teu bem Tanta gente fez sofrer Se andas triste porque tudo corre mal Então linda Maria olha bem para o céu A solução para curar a tua ferida Ter sorte na tua vida e a falar com Deus Ela é Você sabem que é Feiticeira Ela é Vocês sabem que é feiticeira Vocês sabem que é feiticeira Foi para o baile a Maria Ela não sabia o que ia acontecer Com o seu amor dançava Ele não se encostava E a mãe dela a perder O moço envergonhado Com a Maria coitado Há um ano que já casou Ao ver o tempo passar Sem a filha engravidar A mãe dela se nervou Enquanto a banda tocava A mulher desesperava E assim a velha gritou Aperta, aperta com ela Aperta, aperta com ela Assim a mãe me dizia Aperta, aperta com ela Aperta, aperta com ela Assim a mãe me dizia Aperta, aperta com ela Aperta, aperta com ela Com ela aperta a Maria Aperta com ela Mulher não quero mais Não Eu prefiro morrer Do que andar a sofrer Outra desilusão Mulher não quero mais Não Eu prefiro morrer Do que andar a sofrer Outra desilusão Teu amor era dela, eu dei tudo para ela, mas ela não quis Pouco a pouco sentia o seu amor perdia, me fazendo infeliz Corpo frio na cama, desejo sem chama, seu olhar distante Agora sem poder ela dá seu amor, aquele que é seu amante Mulher não quero mais não, mulher não quero mais não Eu prefiro morrer do que andar a sofrer outra desilusão Mulher não quero mais não, mulher não quero mais não Eu prefiro morrer do que andar a sofrer outra desilusão Hoje vivo sozinho, sem amor, sem carinho, não sei mais de mim No meu sonho perdido, nada tem sentido, vou sofrendo assim Corpo frio na cama, desejo sem chama, seu olhar distante Agora sem pudor ela dá seu amor, aquele que é seu amante Ai meus amigos, eu não sei o que se passa, para mim já não tem graça essa mulher adorada Fico sem jeito quando vejo uma miúda, que antes era peluda com sua coisa rapada Tal como nós, também ela faz a barba, diz que tanto lhe apertava nas calcinhas que comprou Já não tem nada abaixo do seu umbigo, para me dar maior castigo a sua coisa rapou As mulheres de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tenho cabelo As mulheres de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tenho cabelo Era tão linda a mulher de antigamente, com a sua permanente no seu ninho de pardais Agora ela tem sua coisa sem pelo, e eu esse ninho nem vê-lo, das peludas gosto mais Gostava dela, por ela me apaixonei, não sei porque me zanguei, era gira cabeluda Mulher jeitosa, muito simples, sem vaidade, ando louco com saudade, da sua coisa peluda As mulheres de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tenho cabelo As mulheres de agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tenho cabelo Nasci no sul, só que o destino mais para norte me levou Mas o azul do meu país, o meu olhar nunca deixou Por lá andei, outra cultura, outra língua aprendi Mas não deixei, gritar bem alto, para todo mundo ouvir Sou lusitano, e assim eu vou ser para sempre Nunca vou esquecer minha gente E a terra que me viu nascer Sou lusitano, e até que esta vida se acabe Vou ter a palavra, a saudade Vem viva dentro do meu ser O meu amor há muito pedia Para lhe tirar a fotografia Naquela tarde, naquela tarde fomos passear Para o monte assim, a foto tirar Dizia ela, gosto amorzinho Quando tu me dizes, olha o passarinho E eu a seu lado, máquina na mão Ela procurando sua posição Anda meu amor, louca me dizia Tira por favor a fotografia Quero meu amor, ser fotografada Queres tirar de pé ou então deitada Anda meu amor, louca me dizia Tira por favor a fotografia Quero meu amor, ser fotografada Queres tirar de pé ou então deitada Pelo caminho encontrei o padre Que me perguntou pra onde é que eu ia Eu respondi, o senhor bem sabe Ela quer tirar a fotografia Dizia ela, gosto amorzinho Quando tu me dizes, olha o passarinho Eu a seu lado, máquina na mão Ela procurando sua posição Deixei meu país sem ter ambição De tudo eu fiz, mesmo sem condição Dei tempo ao tempo, sempre a trabalhar Em certo momento fui piar no bar Eu choro a saudade desse meu país Canto realidade da vida que quis Ando pelo mundo só com minha pena E assim vagabundo tracei meu poema Na minha bagagem carrego ilusões Sou cantor coragem nas minhas canções Eu canto tristeza, eu canto amor Destino incerteza de um trovador Eu sou com certeza imigrante, cantor Eu sou imigrante, a minha maneira 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 Em salões de festas a cantar recordo As horas incertas que sozinho choro Passagens da vida de quem está distante Com voz como vida canto ao imigrante Eu choro saudade desse meu país Canto realidade da vida que quis Ando pelo mundo só com minha pena E assim vagabundo tracei meu poema Na minha bagagem carrego ilusões Sou cantor coragem nas minhas canções Eu canto tristeza, eu canto amor Destino incerteza de um trovador Eu sou com certeza imigrante, cantor A portuguesa mulher dos sonhos meus Abençoada por Deus, com boa apresentação Ela é bonita, bem composta de estatura Corpulenta, com loucura, um amor de perdição Mulher joitosa que tanto nos faz sofrer Seu andar nos dá prazer, seja loira ou moreninha Ficamos loucos quando ela por nós passa A sorrir com tanta graça e é boa como a sardinha Trabalheteira no mundo não há igual A mulher de Portugal tem tudo o que é preciso Quando ela dança no slow adivinal Sua boca sensual nos faz perder o juízo A merguerida é boa zona A querulina é boa zona A concexana é boa zona A luz da unha é boa zona A portuguesa quando ama e a chorona Trabalharam na cama É boa zona Foi com o Pimba que nasci e me criei A minha mãe com o Pimba me embalava Cantava o povo mais tarde também cantei Ao som daquele comboio que habitava Ainda no berço raspa me adormecia Cantou meu pai o carteiro já chegou O meu avô espera a carta da Maria A tia Rosa sua saia arredondou O meu avô espera a carta da Maria A tia Rosa sua saia arredondou Ovo lá ó meu amigo que mal o Pimba te faz Andas triste meu menino deixa o nosso Pimba em paz Ovo lá ó meu amigo que mal o Pimba te fez Pois o Pimba meu menino é do povo português Há mulheres tão belas A face da terra eu sei sim senhor Mas só me fascina a mulher latina Nas coisas do amor Loiras ou morenas Grandes ou pequenas São uma perdição Porque a natureza E os teus mais beleza Salero e paixão O sol as pintou E o céu acabou por lhe estar Este atraco de terra e de mar Que faz delas aquilo que são Mulheres do sul São sublimes e lindas demais São amigas e amantes fatais Mais divinas do que um anjo azul Mulheres do sul São o sonho de um homem qualquer Alme e corpo numa só mulher Eu adoro as mulheres do sul Aqui no meu cantinho Há sempre paz e amor Temos nossa senhora E o nosso bom senhor Aqui no meu cantinho Está sempre tudo bem País abençoado E sol sagrado que a gente tem A nossa terra é santa A nossa fé é tanta Desde o norte ao sul Temos o altar do mundo Temos o bom Jesus Mesmo qualquer aldeia Tem a padroeira Para a gente rezar Por isso o céu inteiro Ajuda Portugal Ajuda Portugal Aqui no meu cantinho Há sempre paz e amor Temos nossa senhora E o nosso bom senhor Aqui no meu cantinho Está sempre tudo bem País abençoado E solo sagrado Que a gente tem Era solta e a sua terra deixou Tanta tristeza no coração da Maria Passado um ano e três meses regressou Era tão lindo o carro que conduzia Caminho acima toda a gente apitava Como um samba dizia ela em francês Tanta riqueza o povo se admirava Tão pouco tempo como é que ela fez Tanta riqueza o povo se admirava Tão pouco tempo como é que ela fez Tirou a mão da frente Tirou a mão de trás Vira catrapumba É assim que se faz Tirou a mão de trás Tirou a mão da frente Vira catrapumba É assim minha gente Já vão dois anos e meio que ela deixara A sua terra com vontade de vencer Um palacete tão bonito ela comprara Perguntou o povo como é que pode ser Quando ela sai e não gosta de andar a pé Leva o caniche Canzinho de companhia O lindo carro deixa em frente do café A gente diz como é que fez A gente diz como é que fez a Maria O lindo carro deixa em frente do café A gente diz como é que fez a Maria Tirou a mão da frente Tirou a mão de trás Vira catrapumba É assim que se faz Tirou a mão de trás Tirou a mão da frente Vira catrapumba É assim minha gente Mãe Para ti estou a escrever Mãe Esta carta para dizer Que tenho tanta saudade Mãe Há dois anos que aqui estou A sorte me abandonou Minha vida só Deus sabe Mãe Mãe Na hora da despedida Eu prometi mãe querida Que tu ias ser feliz Mãe Trabalho aqui não há Estou triste neste país Mãe Mãe Eu sou teu filho imigrante Neste país tão distante Sozinho sem ter ninguém Mãe Por ti eu ando a chorar Para ti quero voltar Perdoa-te querida mãe 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 Hoje estou arrependido Eu parti tão iludido Para te salvar da pobreza Mãe Por teu amor imigrei Dois anos nada te dei Nem fortuna Nem riqueza Mãe 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 Eu peço à Virgem Maria Que proteja noite e dia A minha santa mãezinha Mãe Eu quero estar a teu lado Na nossa linda casinha Mãe 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 Eu sou teu filho imigrante Neste país tão distante Sozinho sem ter ninguém Mãe Porque eu ando a chorar Porque eu ando a chorar Para ti quero voltar Perdoa-me querida mãe 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 Mãe, eu sou teu filho imigrante, neste país tão distante, sozinho sem ter ninguém. Mãe, por ti eu ando a chorar, para ti quero voltar, perdoa-me querida mãe. Vou voltar, querida mãe.